Música Música Que Deus te bénisse Que Deus te bénisse Maman Que Deus te bénisse Música 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 Que Deus te bénisse Música Que Deus te bénisse Maman Que Deus te bénisse Música 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 Você me pergunta para você, na verdade? Deve ter uma pergunta aqui. Agora você fica em uma dúvida? Vamos lá. Não, não, não. O gato é lá, é um gato. O gato é... O gato é... O gato é... O gato é mamá da época. O gato é papá. O gato é papá. O gato é papá. O gato é... Ele não está. Ele não está. Ele está ali para mim. Ele não está lá. Você pode dar para tirar foto. Amém. O que é isso? 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 Música Que Deus te bendi, que Deus te bendi, mamãe, que Deus te bendi. Música 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 Música